História social do trabalho é um termo muito polissêmico, aí nós podemos ter vários entendimentos, principalmente desse adjetivo social. É uma área que veio passando por muitas modificações, desde as abordagens mais estruturalistas, as abordagens que enfocavam somente nas forças impessoais da história, na luta de classes, enfim. E me parece que a história social, desde os anos 80, na verdade, final dos anos 80, vem reencarnando cada vez mais em indivíduos concretos. E esses indivíduos concretos são muito múltiplos, em termos de raça, de gênero, de classe, de geração, de pertencimento religioso, de orientação sexual, de identidade de gênero, enfim. Então, eu acho que a história social tem procurado dar conta das experiências desses sujeitos em suas multiplicidades, o que é muito difícil, porque a gente, às vezes, vai fazer um trabalho mais focado na questão étnica, por exemplo, e tende a encarar esses sujeitos e essas sujeitas a partir daquele recorte que a gente fez, desconsiderando, até por uma questão da viabilidade da pesquisa, outras dimensões das experiências desses sujeitos que estão juntas ali na vida social, gênero, classe, religião, enfim, não, geração não estão separadas. Isso tudo está agregado na mesma pessoa e se influenciando mutuamente. Então, eu acho que a história social do trabalho é um campo que pretende dar conta das experiências desses sujeitos e dessas sujeitas nas suas múltiplas interações. E não pensando só o trabalho, que é uma dimensão humana inevitável, não só pensando no trabalho formal, no trabalho com carteira assinada, cada vez menos nós temos isso, enfim, mas pensando também até muitas vezes o que era considerado não trabalho, como a reprodução social, por exemplo, o trabalho doméstico, o cuidado com os filhos, uma série de outras, a prostituição, uma série de outras atividades que não se incluíam nesse rol, me parece que a própria noção do trabalho vem sendo tensionada pelos outros pertencimentos também, como eu já falei antes, de raça, de gênero, de geração. Eu acho que a história social do trabalho... Bom, a história de uma maneira geral, mas a história social do trabalho, dos trabalhadores e das trabalhadoras, pode nos oferecer novas narrativas para pensar o passado e que a gente possa pluralizar os nossos projetos de futuro também. Não numa chave da história mestra da vida, de que nós aprendemos com os erros e com os acertos das pessoas do passado, mas nessa chave de que a gente possa ampliar o nosso repertório de experiências, o nosso repertório de narrativas do passado, para que a gente possa pensar tanto o presente quanto o futuro de uma maneira mais plural. Por exemplo, o que eu falei antes, esse desafio do trabalho doméstico. Me parece que nada encarna mais uma série de coisas da sociedade brasileira, do racismo, do machismo, do abuso sexual, do que o trabalho doméstico que, para nós, é tão naturalizado. E que, enfim, parece natural, inclusive nós, intelectuais, termos uma mulher em casa, normalmente uma mulher negra, que faz coisas enquanto a gente possa criar. E essa prática do trabalho, se a gente for investigar e pensar, por exemplo, nas lutas das trabalhadoras domésticas, tanto as lutas mais organizadas, que são mais recentes, quanto nos pequenos gestos do cotidiano, de rebeldia, de aliança com outras empregadas, para fazer frente, às vezes, às situações abusivas. Isso eu acho que é uma narrativa muito interessante para a gente pensar as hierarquias sociais no Brasil hoje e pensar num futuro de sociedade que possa ser menos desigual, ainda mais na conjuntura contemporânea. A história social do trabalho tem muito essa origem de ateliês de bairro, ateliês populares, educação sindical, educação nos partidos de esquerda, da formação de quadros. Os primeiros escritos de história do trabalho são feitos pelos militantes nos jornais operários para justamente ensinar, claro que numa linha ainda muito tradicional da conscientização, de levar as luzes para os companheiros e mostrar exemplos de greves bem-sucedidas, de sindicatos fortes, às vezes até uma visão meio heróica, de companheiros do passado que lutaram, que morreram pela causa. A gente não precisa seguir esse modelo, mas acho que tem aí uma inspiração interessante para a gente pensar o que a história do trabalho pode se concretizar no espaço público, tanto em ações de história pública, insisto, como vocês estão realizando, mas também no ensino escolar. Me parece, numa olhada muito superficial, que nos livros didáticos, às vezes, a gente tem lá a Revolução Industrial, os primeiros movimentos operários, o socialismo, o anarquismo, mas ainda essa pujança das diversas experiências, dos diversos caminhos, das formas não tradicionais de trabalho, do modelo sindical. Como é que isso pode aparecer nesse espaço de formação de consciência histórica fundamental, que é a escola? Além de fazer a pesquisa acadêmica, sentada em fontes, com discussões teóricas sofisticadas, complexas, como é que a gente pode pensar isso em, o termo é meio feio, mas em produtos que têm um alcance mais amplo e que não são uma simplificação da história acadêmica, mas que têm a potencialidade de, numa linguagem mais acessível, numa linguagem mais interativa, transmitir esses conceitos complexos, essas novas noções de trabalho, de trabalhadora, incorporando gênero, raça. Eu acho que a gente tem muito a dizer e o nosso desafio talvez seja pensar agora como dizer isso. Me parece que são dois grandes desafios. O primeiro desafio da interseccionalidade levado à sua radicalização. Não só aquela ladainha que a gente faz no início, raça, classe, gênero, raça, classe e gênero, mas isso aparecer concretamente e não hierarquizado na nossa análise dos processos sociais e das experiências. Porque se a gente diz assim, mulheres operárias, parece às vezes que ser operária era mais importante que ser mulher ou mulheres operárias negras. Mas como é que a gente faz isso funcionar juntos? Como é que a gente mostra para o nosso leitor que essas formas de exploração, essas formas de domínio, agem conjuntamente? Não agem primeiro por ela ser operária e depois por ser mulher e depois por ser negra. Elas agem em conjunto. Não podemos separar no entendimento concreto dos processos sociais. E aqui eu estou falando de classe, raça e gênero, mas eu acho que a gente tem que pensar em vários outros pertencimentos, como eu já disse, nacional, regional, etário, religioso, porque na vida real essas coisas funcionam juntas e têm efeitos políticos. E o segundo desafio é uma perspectiva que a gente tem chamado de transnacional, ou histórias conectadas, ou seja, essas perspectivas que buscam superar o nacionalismo metodológico, o regionalismo metodológico, mesmo que essa não seja a questão principal do trabalho, mas que a gente tenha um olhar tanto interseccional quanto um olhar transnacional. na minha tese eu fiz uma biografia do militante socialista negro lá de Porto Alegre e que era o principal liderança socialista ao longo de toda a Primeira República. Foi o cara que organizou as associações, as primeiras greves gerais e assim por diante. E eu tenho que confessar com muita vergonha, eu não notei que ele era negro, embora, obviamente, eu sabia que ele era negro, eu tinha visto fotografias e tal, mas como isso não aparecia diretamente nas fontes, a minha marcação de branco, de homem, de classe média me impediu de ver a importância que essa condição mestiça dele, no caso, tinha na sua atuação política. E aí eu me lembro que saiu uma crítica, não vou me lembrar o nome do historiador, uma resenha crítica do meu livro dizendo que o Benito perdeu uma ótima oportunidade de discutir a questão racial na Primeira República. Eu disse, gente, é isso. E aí, quando eu voltei para as fontes, onde ele nunca se colocava como uma liderança negra, em nenhum momento ele disse que ele é negro, mas uma série de ações que ele tomava era muito marcada pela raça dele. Então, teve um momento que ele foi conselheiro municipal lá em Porto Alegre e uma das medidas que ele tomou é que a Câmara Municipal não podia oferecer subsídios para instituições de caridade que fizessem discriminação de cor. E eu não tinha me dado conta da potência dessa fonte para pensar o que era a condição de um homem mestiço que, de alguma forma, acende a elite política local como um conselheiro municipal colocar isso em pauta num conselho absolutamente branco. Ou, quando eu entrevistei a filha dele, que a filha dele me relatou uma preocupação obsessiva dele com a boa aparência. Ela dizia que a mãe ficava a noite inteira engomando as golas dele, aquelas golas altas da Primeira República, porque ele tinha muita vontade de estar sempre apresentável, foi a palavra que ela utilizou no conselho municipal. Quando alguém me deu esse clique para a questão de raça e que eu fui estudar sobre isso, as fontes parecem que estavam saltando, só que eu não sabia ver. A mesma coisa para essa história social das pessoas não heteronormativas. São as nossas fontes de sempre. Processos, crime, agora, eu também vou até a época da ditadura, então, muitas das fontes da repressão, do DOPS, do SNI, a imprensa, história oral, obviamente. Então, são as nossas fontes, mas eu acho que mais do que um tipo de fonte específica é o nosso olhar para essas fontes estar alertado. E a gente não partir de pressupostos que a gente naturaliza. Então, por exemplo, por que nós partimos do pressuposto que os trabalhadores e as trabalhadoras são heterossexuais?